De volta já aqui com Bem Assim e agora vamos para uma outra pauta cultural por aqui, viu? Até o dia 24 de novembro você pode conferir no MISA, que é o Museu da Imagem e do Som, a exposição Jaraguá Paisagem Miragem, que mostra a pintura de Paulo Santana e a fotografia de Flávia Gazaneu. Então, para falar um pouquinho para a gente sobre essa exposição e também mostrar algumas imagens para vocês ficarem ainda mais instigados para irem lá no MISA, prestigiar o Vive a Cores, eu vou receber aqui o Paulo Santana, ele que é pintor. E ao lado do Paulo, eu também tenho a grande honra de receber o Francisco de Sica, ele que é o curador dessa exposição. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, obrigada pela presença de vocês. Bom dia, Mara. Bom dia a quem nos assiste. Eu gostaria de, antemão, agradecer a oportunidade a vocês. Oh, que é isso. Bem, essa exposição é um projeto que se desenvolveu há dois anos atrás, foi uma ideia, mas eu já vinha pintando no local que é o Centro Pesqueiro de Jaraguá. Então, há dois anos atrás, na época, eu acho que da pandemia, eu conversei com a Flávia, que é fotógrafa, que infelizmente não pôde comparecer, então ela tem compromisso, tem um outro compromisso. E ela gostou muito da ideia. E ela é uma pessoa, assim, muito entusiasmada, de modo que a coisa foi tomando o corpo, de modo que eu passei a dar uma frequência maior nas minhas sessões de pintura lá. E resultou nisso 45 pinturas em pequenos formatos lá no Misa. Gente, que coisa linda. A gente tem até algumas imagens. Eu já vou pedir para o Ilka, que está na nossa direção hoje, assim, ficar mostrando essas imagens para vocês sentirem só um pouquinho de como é que está essa exposição. Francisco, como é que foi, hein, para você, assim, o seu trabalho de curador? Foi bom. Foi bastante entrosado com eles. A gente atuou por etapas. Sim. Um processo, no tempo, ele durou, assim, digamos assim, esses primeiros meses do ano, em encontros regulares, no local de onde eles coletaram essas imagens, fotografia e pintura. Paulo com pintura, plenair, ou seja, pinturas que foram realizadas diretamente do local. E a La Prima, como ele também chama, que são pinturas sem retoque, pintadas em uma única sessão, em contato direto com o motivo, que é o centro pesqueiro. E a Flávia com fotografias que a gente, na seleção dos trabalhos, destacou o olhar voltado para as garças dos pássaros, que frequentam aquele espaço à espera dos peixes, e também os barcos e as texturas obtidas da fotografia de cascos pintados e desgastados com o uso, que dão um efeito plástico muito interessante. Então, na organização do trabalho, em conversas com os dois, conhecendo um pouco da história artística, da carreira de cada um, a gente selecionou os trabalhos e pensou numa ideia de um desenho espográfico para a mostra, que tirasse partido também do espaço arquitetônico do próprio Museu da Imagem do Som de Alagoas, em consonância com essa ideia que eles tinham de chamar atenção para a importância daquele pedaço da cidade, que está muito ligado à própria história do surgimento de Maceió. Paulo, seu olhar assim, pelas imagens que a gente estava vendo aqui, ele foi um olhar tão sensível àquele centro pesqueiro, porque ali a gente tem muitas vidas que você também acabou retratando um pouquinho da rotina delas. Isso, o título é Paisagem e Miragem, até de criação do nosso curador Francisco, que veio bem a calhar, porque o local, além de ser um dos locais mais belos, mais bonitos de Maceió, que a gente... Essa coisa da miragem é a transitoriedade da imagem, é como a gente gosta de dizer, que não se banha num rio duas vezes, então a imagem lá é assim, é fugaz, a luz tem muitos reflexos, o mar, então é muito, vamos dizer assim, instigador para quem gosta da pintura, aquela localidade. Tem uns barcos, tem o jogo das cordas, tem o trabalho dos pescadores, também tem uma outra atividade que muitas pessoas não imaginam, que é o reparo dos barcos, são estaleiros, que eu não sei de onde vem aquela tradição, que eu acho que não é coisa... talvez remonte até a gênese da cidade, porque o porto de Maceió deu origem à cidade, não é? Sim. E em torno daquilo se criou uma construção naval, talvez eles tenham algum resquício daquilo, de modo que é o seguinte, é um local que inspira bastante para quem gosta de arte e pintura, como eu, e a fotografia, obviamente. Flávia não pôde estar aqui, né, infelizmente, mas o olhar dela também foi um olhar muito sensível, né, Francisco? Ela nos surpreendeu, entende? E o que eu acho interessante também no papel do curador foi ter destacado esses momentos de culminância do projeto fotográfico, no caso da Flávia, e o diálogo possível ser dado, feito, estabelecido com as pinturas do Paulo, de modo então que a fotografia da Flávia adquiriu um certo, uma certa monumentalidade que a gente, a qual nós chegamos nesse, com uma, essa convivência, através da convivência. Então a gente procurou, nas fotografias da Flávia, explorar diversas, diversas mídias, diversos substratos, então tem formatos variados, tem transparências, também tem lidando com transparências e opacidades, para criar uma cena. A visitação dessa exposição é a visitação de algo que é, ao mesmo tempo, acolhedor, mas que também é muito variado e muito estimulante na sua diversidade. Então nós temos uma sequência panorâmica de pinturas, de 45 pinturas de Paulo e que nos, que formam um movimento circular, que tem a continuidade nessas fotografias em diversos também formatos e substratos da Flávia. de modo, então, que a exposição, ela não, ela não poderá deixar de ser compreendida, se não, através de uma visitação ao espaço do Misa. Muito bem, então, aproveitando, queria muito que vocês convidassem, né, quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, para ir lá no Misa até o dia 24. Dia 24, com possibilidade de ser prorrogado. Agora vai depender da agenda do Misa. Do Misa, né? Então vamos convidar, Paulo, por favor. Seria um grande prazer contar com quem nos assiste, todo cidadão que preza pela sua cidade. Inclusive, que Jaraguá talvez seja o último resquício histórico que nos resta, né? Porque parte da cidade agora é com esse problema lá no bebedouro, por exemplo, bebedouro. Então, Jaraguá, a gente tem que cuidar com muito carinho e ter os olhos voltados para o pouco da história que nos cabe. Muito bom. Paulo, para quem for lá no Misa conferir a exposição, o que você gostaria que essas pessoas sentissem quando estivessem vendo as suas pinturas? Bem, eu gostaria que eles se colocassem no lugar do pintor. Inclusive, tem um cavalete lá que eu coloquei com a pintura em andamento. E, se possível, porque é um salto do local que a gente realizou as pinturas, né? O Misa fica por trás do centro pesqueiro. Então, a pessoa olhando aquele acervo que tem lá e caminhando um pouco, indo lá no centro pesqueiro, vai sentir exatamente o que... E, se for ao final da tarde, com certeza terá uma bela surpresa. Porque muita gente não faz ideia da beleza que é aquele local. Quanto é lindo, né? Aquele pôr do sol também acho muito belíssimo. Francisco, por favor, vamos lá então chamar também o pessoal que está nos acompanhando para conferir a sua curadoria. Então, essa questão é importante da presença do curador. Eu, inclusive, agradeço a confiança do Paulo e da Flávia, né? De tal maneira que eu me senti muito, eu me senti muito contente quando a exposição ficou pronta. De tal maneira que disse a eles que também era um pouco um co-autor desse trabalho. de tal maneira, entende? Porque ela... Os dois anos de convivência dos dois precisavam, talvez, de serem destacadas numa montagem que eles respeitassem o esforço que eles fizeram. De modo, então, que aproveitando toda essa diversidade de atrativos que tem o Jaraguá, esse... a movimentação a essa exposição vai mostrar que ela tem um futuro promissor, que o bairro tem um futuro promissor pela frente, desde que seja olhado com carinho e com um pouco mais de atenção e registrado da forma como eles vêm registrando, que é um projeto que terá continuidade, certamente. Que legal! Muito bom! Oi, gente! Que coisa linda, né? A gente já fica então aqui esperando um pouquinho aí desse... dessa continuação, né? A gente já fica aqui na expectativa, na verdade. Tá aí, olha, na imagem pra vocês, vou pedir pra isso, Wilka, muito obrigada, colocar aí pra vocês, Jaraguá, Paisagem, Miragem. Começou no dia 25 de outubro e agora a gente tá indo aí até o dia 24 de novembro, com possibilidade, né, de ser estendido esse prazo. Porém, eu acho que é importante que você coloque aí em mente, porque pode ser que a agenda do Misa esteja ocupada. Então, agende-se, tá? Até o dia 24 de novembro, você pode visitar de segunda a sexta-feira, das 8 até às 16 horas. Aproveite, viu? E veja, né, o Jaraguá, o centro pesqueiro desse bairro histórico daqui de Maceió, pelos olhos, né, de Paulo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Também pelos olhos da Flavinha. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. Querem deixar algum contato, alguma rede social, fiquem à vontade, tá? Por favor. Nós temos divulgado através do Instagram. Certo. É. E eu quero destacar também o trabalho da Liz, que foi nossa assessora de comunicação. Sim, Liz, maravilhosa, fiquem. Que tem... Nos ajudou a estar aqui hoje, né? É demais, que tem... Criando uma agenda pra gente aqui. Porque tem realizado bastante, sabe, o alcance dessa mostra, essas coisas, esses projetos. Com certeza. Então, pelo Instagram também, não é, Paulo? Dá pra acompanhar? Dá. Por favor, aproveitem, viu, gente? São belíssimas as imagens. Vocês podem aproveitar pra ver, pra se debruçar, pra pensar, né? Pra tirar um pouquinho do seu tempo também pra admirar. Muito obrigada mais uma vez, parabéns. Muito obrigada. Bom demais tê-los aqui. Até a próxima. Bom dia. Você que tá aqui ligadinho com a gente, vamos pra um rápido devalo comercial. No próximo bloco tem mais música, viu? Por aqui a gente vai sair um pouquinho ali do rock psicodélico e a gente vai pra o forró, porque vai ter gravação de DVD e daqui a pouco a gente traz todos os detalhes desse grande artista alagoano. Zé Neto, já já aqui com a gente. Não sai daí. Tchau. Tchau. Tchau.